Vamos rezar juntos hoje? Então nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Jesus, Tu viestes para o meio de nós, para nos ensinar o que consiste verdadeiramente a vida divina. E veio comunicar para nós o mandamento máximo, que é o mandamento do amor. Nós Te agradecemos por isso, Jesus, e Te louvamos. Mas hoje pedimos humildemente que venha em nosso auxílio e venha transformar os nossos sentimentos que muitas vezes se afastam do Teu mandamento do amor. Livra-nos destes sentimentos, torpe Senhor. que nos levam para longe de Ti, que nos cegam, que nos ensurdecem, que nos imobilizam. Liberta-nos, Senhor, deste aprisionamento dentro de nós. Vem com o Teu poder, Jesus, transformando estes nossos sentimentos, dando-nos sentimentos mais puros, mais corretos e mais comprometidos com a verdade e com o Teu amor. Liberta-nos dos apegos excessivos, descontrolados e das atitudes desequilibradas. Conserva-nos serenos, pacientes nas adversidades, pacientes no Teu tempo. Dai-nos uma fé ousada e persistente em exercer as Tuas palavras, as Tuas condutas, a Tua verdade, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Liberta-nos, Senhor. Conduza-nos, Senhor. E torna-me um ser melhor do que sou. E nós já Te louvamos, Te bendizemos, Te glorificamos na certeza de que as nossas preces são ouvidas. E Tu virás ao nosso socorro, meu Deus. Sagrado coração de Jesus, nós confiamos em Vós. Amém. E nós estivemos unidos, permaneceremos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.